Olá pessoal, eu sou a Fólia Luciana do canal Prof. Me Explica e estamos seguindo aí na maratona Prof. Me Explica Imuno. Nessa terceira aula nós vamos ver a diferença entre os órgãos em fólios primários e secundários. Na aula passada a gente estudou a receita de componentes do sistema imune a nível de citocinas de células do sistema imune. Você pode ver essa aula clicando aqui em algum lugar. E também na aula 1 a gente viu a respeito das principais diferenças entre imunidade inato e imunidade adquirida. Você pode clicar agora em outro lugar aqui para poder acessar. Não deixe de assistir essas aulas porque uma aula tende a complementar a outra. Para estudar então os órgãos em fólios primários e secundários, a referência do ABAS com a imunologia básica que é muito importante para vocês. Não deixem de conferir. O sistema imune é composto por diferentes órgãos e tecidos dos sistemas anatômicos do nosso corpo. Por exemplo, a gente tem uma importante participação do sistema limpático, através dos vasos limpáticos, limfonodos, vácio, ganglio limpático que é limfonodo, do timo, presente ali no mediastino, mas também aqui da medulosa vermelha que vai estar presente lá nas epiques de ossos longos, por exemplo, do sistema esquelético. Os órgãos em fólios primários são aqueles que vão gerar, produzir e participar também da maturação dos linfócitos T e dos linfócitos B. Nós temos dois órgãos em fólios primários importantes no nosso corpo. O timo, onde a gente vai ter a produção e maturação de linfócitos T. E a medula óssea vermelha, que é onde a gente vai ter aí também produção e maturação de linfócitos B. E os demais órgãos que a gente acabou de citar, voltados ali para aquela imagem anterior? Órgãos em fólios secundários, que são órgãos periféricos que vão desenvolver, produzir uma resposta imunológica voltada para o agressor ali específico. Vamos falar então agora a respeito de cada um desses órgãos em fólios primários e secundários. Começando pela medula óssea. A medula óssea vermelha, ela é importante para a produção dos elementos que são produzidos e lançados no sangue. Por exemplo, as hemácias, plaquetas, os cinco tipos de leucócitos que a gente viu lá na aula 2, é denominado hematopoese. Então, sem a participação da medula óssea vermelha, eu não tenho nada de sangue. É muito importante a participação da medula óssea nesse processo. E é também o local onde eu tenho amadurecimento dos linfócitos B. E mostrando para vocês, aqui eu tenho um osso na parte mais externa, que eu estou, inclusive, em uma extremidade de um osso longo. Então, eu venho aqui da parte compacta, do osso compacto, onde eu não tenho nenhum espaço. E eu vou gerando aqui espaços, trabéculas, entre esses ossos, que eu vou chamar de osso, tecido ósseo e esponjoso. Então, no meio desse tecido ósseo e esponjoso, aqui eu vou encontrar a medula óssea vermelha. Lembrando que só a medula óssea vermelha é capaz de produzir as células e elementos do sangue, ou seja, promover a hematopoese. A medula óssea amarela, ela é rica em triglicérides e nas pessoas mais idosas, a amarela tende a substituir a vermelha. E por isso, a gente diminui a produção de células quando a gente está caminhando, entrando, desenvolvendo a maioridade. O segundo órgão linfóide primário do nosso corpo é o timo. Timo? Nunca ouvi falar desse órgão. Pois é, o timo é um órgão bilobulado, localizado anterossuperior à cavidade torácica. Lá numa região que a gente chama de mediastina. Então, nessa imagem aqui, a gente pode observar que está sendo demonstrada aqui uma extremidade inferior, um músculo diafragma relacionado com o processo de inspiração e expiração do ar. Lá na parte superior, eu tenho uma traqueia junto com a glândula tireoide, importante produtora de hormônios, para evitar que eu tenha hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Aí eu tenho aqui, chegando perto já, a artéria carótida comum direita, tenho veias bratocefálicas, tem aqui lateralmente a presença dos pulmões e as costelas que foram aqui despecadas. E bem aqui na região central, eu tenho uma porção onde vai passar esôfago, traqueia, mais inferiormente aqui ao coração, área cardíaca. Então, essa região é denominada de mediastina. Então, na região do mediastina, eu tenho um órgão que é bilobulado, aqui o lobo esquerdo, lobo direito, que é o timo. O timo, ele é um órgão que costuma evoluir após o nascimento. Então, quando a gente está na fase adulta, eu já tenho apenas resquícios do que seria o órgão, ele vai diminuir. E é nele onde a gente vai ter as células imaturas, que são chamadas de timóspedos. Esses timóspedos vão amadurecer e desenvolver o linfócito T. Então, aqui mostrando para vocês um corte histológico. O que é isso? Eu fiz uma biópsia ali, removi um pedacinho do tecido, fiz uma coloração. Qual a coloração? Por exemplo, hematoxilina e eusina, que a gente viu lá na aula 2. Se você não sabe ainda o que é hematoxilina e eusina, corre lá na aula 2 e relembra o conteúdo. Então, basicamente, aqui eu vou ter coloração, certo? E eu tenho três regiões importantes nesse timo. Por exemplo, eu tenho uma parte aqui que eu chamo de córtex, está representada pela letra A. Que normalmente é as periferias, refere-se à periferia aqui da parte que está sendo observada. Lá no meio, eu vou ter uma segunda região, que eu chamo de medula ou região medular. E aqui, entre essas partes, eu vou ter septos, que vão favorecer a comunicação de um lóbulo com um. Importante eu lembrar também que os timócitos, eles entram no tímico pela margem cortical, ou seja, pela periferia ali da região, onde eles vão adquirir marcadores ao passar da região cortical para medular. Esse processo aqui é chamado de educação tímica e é muito importante para o processo de maturação dos linfócitos T. O terceiro órgão que a gente vai estudar é o basso. O basso já não é mais um órgão linfóide primário, ele é um órgão linfóide secundário. É o maior órgão do sistema linfático que a gente tem. Está localizado ali, quando a gente traz aqui, na região abdômenopédica, a partir do processo chifóide do osso externo, em síntese pública, na linha vertical, e a linha horizontal sobre a cicatriz limical, eu tenho aqui o quadrante superior esquerdo do abdômen. E é lá nessa região que eu vou encontrar o basso, porque ele é um órgão linfóide, então ele só acontece do lado esquerdo do nosso corpo. Ele tem muito vasos sanguíneos, tem vasos linfáticos também, mas ele vai fazer contato com o sangue, ele é um importante renovador de hemácias, e por isso ele vai ter aquela mesma coloração característica do fígado. Só que ao contrário do fígado, ele não é um órgão de tecido molinho, ele tem uma cápsula, então a gente fala que é um órgão encapsulado. Estou aqui mostrando para vocês, nessa cápsula que ele está envolvido, eu tenho duas regiões importantes. Uma região que eu chamo de polpa branca, que ela é mais clara, e vou ter uma região de polpa vermelha. E aí o que acontece? Essas regiões de polpa branca, polpa vermelha, elas vão desenvolver diferentes funções. Que funções são essas? A polpa vermelha, por exemplo, ela vai ter uma função que a gente chama de hemocatetérica. Basicamente é o quê? Eliminar hemácias velhas. A hemácia tem um período de vida em menos de 3 meses, 90 dias. Depois disso, ela perde ali a capacidade interessante de carregar o oxigênio a partir da oxenoglobina, e ela precisa ser renovada. Então, o baço é um órgão muito importante ecoando nesse sentido. E lá na polpa branca? O que vai acontecer na polpa branca? Então, na polpa branca, a gente inicia respostas imunas do tipo adaptativa, ou seja, tem presença de linfócitos A, B e T. E, além disso, tem uma função limpoide, que é eliminar as células lesionadas, as células que estão mais antigas, ou seja, senescentes, e partículas como, por exemplo, imunocomplexos. Há várias doenças, calazar, anemia, linfoma leucemia, malária, lupus eritematossistêmica, doenças hepáticas como a cirrose e infecções diversas, podem causar um aumento do baço. Baço. Nós chamamos isso de esplenomegalia. Essa esplenomegalia deve ser tratada à causa, e aí o baço consegue voltar para o seu tamanho normal. Mas caso isso não aconteça, pode progredir a doença por uma forma mais grave, e isso ser bastante prejudicial para a pessoa que está sendo acometida. Da mesma forma, se uma pessoa, por exemplo, sofre um acidente de carro e tem ruptura do baço, é indicado que ele seja removido, porque como ele é um órgão altamente vascularizado, pode acontecer de ter hemorragia, a pessoa morreu, pela situação de órgãos limpoides primários e secundários. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos tecidos limpoides associados à mucosa. Eles podem acontecer lá no tecido nasal, ou seja, tecido limpoide associado à cavidade nasal, certo? Eles podem acontecer lá no sistema respiratório, que a gente chama de tecido limpoide associado aos drônquios, ou balte. E eles podem acontecer lá no intestino, que é quando a gente chama de tecido limpoide associado ao intestino, ou galte. São tecidos limpoides regionais, estão localizados especificamente em locais estratégicos do nosso corpo para poder responder. Aqui, por exemplo, a gente está mostrando as placas de pé. As placas de pé são cobertas por uma camada epitelial contendo células especializadas, chamadas de células N, que têm característica de membrana preguiada. É ali, exatamente ali, dos enterócitos das células intestinais, a característica parecida. Mas, já para deixar próximo, para favorecer aqui a ação desses tecidos limpoides. Então, quando eu falo de células N, eu estou associando com o gout, que está localizado lá nas placas de pé, no intestino. Por último, a gente tem as tonsilas. Tonsilas? Nunca convém falar. Calma que eu já vou explicar para vocês e vocês vão ver que é algo muito simples e que vocês sim já falaram muito aí ao longo da vida de vocês. Na infância, quando o menino costuma sangrar muito o nariz, aí as pessoas falam, ah, ele tem adenoide. A gente está se referindo, na verdade, a um tipo de tonsila que a gente chama de tonsilas faríndias. Tonsilas faríndias estão localizadas aqui na parede posterior da naso faríndia. Bem ali na hora que acaba a abertura final da cavidade nasal, próximo a falato mole. E são tecidos que tendem a ter um tamanho maior. Quando a gente está lá na infância, muitas vezes a gente faz a cirurgia no médico para poder remover. Segundo tipo de tonsilas são aquelas fossíngolas ali que a gente conhece como amígdalas. Que, na verdade, o nome anatômico mais adequado são tonsilas palatinas. Elas podem inflamar, como é o caso dessa aqui, que está bem vermelhinha, demaciada, deve estar dolorido. E elas podem infeccionar, como é o caso dessas placas amarelas aqui, nas críticas que a gente está conseguindo observar. Indicando uma possível infecção de garganta. Além disso, ali na parte da região da raiz da língua, eu tenho também as fossílas linguais. Que também são sintomas estratégicos de tecidos limpoides. Pensando nisso, nós temos uns termos aqui muito importantes. Importantes, faringite, adenóide, tonsilite, amidalite, é tudo a mesma coisa? Não. Por quê? A gente observa que a amidalite é a inflamação das amígdalas. Mas a gente observou que a amígdala não é mais o termo anatômico mais apropriado para aquela região. E sim tonsilas palatinas. Então, quando eu tenho, por exemplo, infecção de garganta, alteração das tonsilas palatinas, o legal mesmo é eu falar tonsilite. Adenóide é o termo que a gente usa para tonsilas faríndias. E a farindite vai envolver todo mundo? Vai depender do autor que você estiver estudando. Por quê? A gente observa que a faringe ocupa uma parte bem importante aqui, ó, da nossa via aérea e via oral aqui superior. Eu tenho ela ali na região da cavidade nasal, sendo chamada de naso faringe, onde eu teria aqui, por exemplo, a presença da adenoide ou das tonsilas faríndias. Eu tenho ela aqui ocupando a ouro faringe, já em contato com a cavidade oral. Aqui no finalzinho aqui eu vou ter a presença das tonsilas palatinas. E eu tenho ali a laringo faringe, que é a porção onde vai ter contato a faringe junto com a laringe. Na porção onde separa traqueia e esôfago a partir da epiglose. Então, o que a gente observa? Se eu faço infecção em toda essa região aqui, desde a cavidade nasal até a laringe, eu posso ter diferentes tipos de faringe, naso faringe, ouro faringe, laringe e faringe. Se eu tenho as tonsilas infectadas, eu já tenho diferente. Eu tenho processo de adenoide e eu tenho processo de conflite. Então, eu não acho que seja muito adequado a gente tratar a faringe como sendo tudo isso, não. Mesmo porque, quando eu tenho, por exemplo, larindite, eu posso ter perda de fala. Que não é o caso, por exemplo, de eu ter uma tonsilite. Questão de revisão, para a gente terminar. Sistema imunológico possui um importante aparato de tecido, células e substâncias que defendem o organismo contra vírus, bactérias, fungos, protozoários e eu mesmo. Avalie, então, as afirmativas que se esquecem. Sistema limpático é capaz de produzir células imunes, como linfócitos, monófios e plasmócitos? Sim, com certeza. Então, eu vou marcar aqui certinho. Os glóbulos brancos protegem o indivíduo contra bactérias e vírus invasores? Também, com certeza. Não só isso, mas eles fazem isso. Os receptores celulares podem ocorrer na membrana plasmática, no citoplasma e no núcleo? Sim. Então, aqui a gente marcaria o quê? 1, 2 e 3 estão corretos. Essa foi, então, a nossa terceira aula. Sistema imune. Não perca a próxima aula. Até lá.